Vamos falar novamente com o Fred Silveira, que está em Pirinópolis, acompanhando o caso do turista que foi encontrado morto. Fred, é com você. Jaqueline, a gente continua aqui na cidade de Pirinópolis, nós voltamos do local onde esse corpo foi encontrado e agora estamos aqui na região central, na delegacia de polícia, aqui na cidade. O delegado está aqui ao meu lado. Doutor, essas investigações agora com relação a esse corpo encontrado, até então se tratava de um desaparecimento, agora com o corpo encontrado, quais os próximos passos a partir de agora? Boa noite. Boa noite. Agora, a partir desse momento, a gente vai aguardar o resultado da perícia. Hoje a gente já sabe que o exame da perícia já está acontecendo, a gente já tem uma avaliação preliminar que há sinais de roedores, de animais, mas não foram preliminarmente até agora encontrados sinais de violência no corpo. Então, a hipótese de homicídio a gente já está quase descartando, é muito baixa. E a partir daí a gente vai aguardar o resultado do exame de sangue para a gente saber as substâncias que estavam no corpo dele que pode ter provocado a morte. Agora, delegado, um fato curioso é que a polícia acredita pelo próprio estado de decomposição avançado, já que o corpo foi encontrado, que tudo indica que ele possivelmente pode ter morrido no próprio dia que ele sumiu, ou seja, no dia primeiro. Exatamente. O tempo de morte também vai ser determinado nesse laudo da perícia, mas a gente já tem uma estimativa de que ele morreu realmente naquele dia, no dia primeiro, que foi o dia que ele desapareceu. Agora, delegado, outro fato curioso é que a família também ajudou em tudo isso, né? A polícia vinha trabalhando ali com toda a equipe, mas foi um cunhado que acabou encontrando o corpo desse rapaz do William lá no local onde a polícia posteriormente apareceu também lá. Exatamente. É comum em casos de desaparecimento esse empenho familiar, o pessoal sempre procura, motiva a procurar, encabeça as buscas e a polícia dá um suporte. A gente tomou conhecimento do fato no dia 2, no dia 3 que foi ontem, a gente já conseguiu procurar imagens, a gente conseguiu ver que ele havia saído mesmo. E hoje pela manhã a polícia, juntamente com o familiar, a gente partiu para buscas, eles pegaram uma trilha lá e conseguiram localizar o corpo próximo do local onde ele estava hospedado. Delegado, muitas pessoas se perguntam nesse instante porque ele veio para passar a virada de ano aqui com dois casais de amigos, na casa que fica a 800 metros do local onde o corpo foi encontrado. Ele sumiu, na verdade, a própria imagem mostra que ele sai sozinho, né? Então, o casal, esses dois casais estavam no local lá e ele acabou desaparecendo sozinho. Exatamente. A gente tem uma imagem dele saindo sozinho e diz com tudo que eles falaram, o pessoal que estava com ele disse que convidaram ele para almoçar, ele não quis almoçar naquele momento, todos estavam numa varanda e ele saiu da varanda e entrou para casa, para o interior da casa e falou vou colocar meu celular para carregar. Colocou realmente que o celular ficou lá carregando, o irmão dele relatou isso aí para a gente, né? E saiu sozinho, a gente tem as imagens dele andando sozinho, então tudo leva a crer que essa versão é muito forte e ele saiu para aquela direção, a gente vai tentar descobrir se realmente o que pode ter causado a morte, mas tudo indica que foi nesse sentido. Delegado, agora para finalizar, tudo depende agora desse laudo para mostrar a causa da morte? Exatamente. A gente já tem uma avaliação prévia do perito legista, do médico legista que fez o local e ele não constatou até o momento evidências de que há sinais de violência no corpo. Existem lesões, mas lesões externas, sabe? Não existe uma lesão causada por um ferimento que pode atravessar diversos tecidos, por exemplo. O que foi encontrado nele foi sinal de ação causada por animais, exatamente. Por animais, o globo ocular e aqui na região do pescoço. Mas sinais de violência a gente não tem. Agora vamos constatar o que é que pode ser encontrado no sangue dele e que, eventualmente, alguma substância que possa ter causado essa morte. Ok. Doutor, a Jaqueline está perguntando. Pois não, Jaque? Ô Fred, a família comunicou se ele tinha algum problema no coração, algum problema de saúde e que ele pudesse passar mal e aconteceu pior? Pois é, Jaqueline, até eu conversei com o delegado agora à tarde e eu passo, então, a pergunta para ele. Doutor, a Jaque está perguntando se a família chegou a relatar, se ele passava mal com alguma coisa, se ele tinha problemas no coração. Naturalmente, essas diligências vão continuar acontecendo, só vai continuar ouvindo a família? Exatamente. A gente vai conversar com familiares, né? O estilo de vida que ele levava, se ele tinha algum problema de saúde e o que é que pode, eventualmente, vir causar essa morte, já prevendo o que pode vir no resultado do laudo, né? Para a gente saber o que é que realmente aconteceu. Se houver algum crime no fato, a polícia vai apurar. Se não houver, se for uma morte natural, acidental, a gente vai concluir nesse sentido e não haverá tipificação e responsabilização. Exatamente. Olha, Jaque, só para quem está em casa entender um pouco melhor, até hoje, pela manhã, a polícia aqui de Pirinópolis trabalhava com um desaparecimento. Todo mundo estava buscando aqui nas redondezas, próximo ali da casa, onde ele teria passado a virada de ano. A partir do momento em que esse corpo é encontrado e o trabalho da polícia, o direcionamento muda e a polícia agora começa a ouvir a família, esse laudo da polícia técnico-científica, essa perícia feita lá no local de crime e também no sangue desse rapaz, é que vai apontar a causa da morte. A partir desse momento, sim, aí a polícia começa a trabalhar se houve ou não um crime ou se foi uma morte natural ou uma morte causada por alguma substância que ele tenha ingerido ou tenha consumido no dia em que desapareceu. Jaqueline? Obrigada, Fred. Parabéns pelo seu trabalho. Continua aí. Qualquer novidade, você pode nos chamar aqui, porque esse assunto causa comoção na população, causa também na gente e a gente fica aqui consternados. A gente deseja aí que a família fique bem nesse momento de dor. Um rapaz jovem, a gente nunca está preparado para perder um ente, muito menos uma pessoa tão jovem assim. Então que Deus dê o devido conforto para a família.